É, e uma coisa que também acho que vale a pena a gente comentar um pouquinho, é falar do zagueirão Vardjol. Não é o primeiro jogo nessa Copa que ele faz, assim, uma partida monstruosa, né? Os números dele na partida são sinistros. Eu vi alguns lances também, cara, tem um lance que era gol certo da Bélgica, que ele dá um carrinho no último segundo. Quase assim, dentro da pequena área, eu acho que já era, cara. Cara, negócio inacreditável, a velocidade e o reflexo que ele tem pra dar aquele carrinho ali. E um carrinho perfeitamente limpo na bola, né? Esse cara aqui, a valorização dele já tava alta antes da Copa, mas agora, depois da Copa do Mundo, o cara vai tá com o valor estouradíssimo. E aí, adivinha, o que fez o Rafa? Obviamente, foi nos sites croatas, né? Pra encontrar aqui o que a imprensa croata está falando do Vardjol, que na verdade é Vardjol, beleza? E parece que tão cornetando aquele dele não ter recebido o prêmio de melhor da partida, né? O nosso foi pro Courtois e o oficial foi pro Modric, que já é quase um automático, assim, né? Lembrando que esse prêmio oficial, a gente até parou de ficar falando muito sobre ele, porque é muito um prêmio de popularidade. Apesar de que o Yuri elogiou o Modric, né? Diz que jogou bem também. Jogou bem. Ele jogou bem e poderia ter feito o gol. Mas a imprensa croata aqui, criticando que o Vardjol não foi o melhor da partida, e um cara se empolgou aqui, cara. Você liga só. Esse maluco aqui, ó. Quem que é esse brother aqui? Porra, aí já me pega, né? Aí já me pega. Será que tá aqui na pauta? Tá nada. Tá nada. Não sei quem é esse doido aqui, mas enfim. Comentarista da TV croata lá. Pensa lá que é o... Sei lá, o Edmundo da Croácia lá. Não sei, chutei, tá? Nos dois primeiros jogos, Gui Vardjol mostrou que tem classe e hoje confirmou que pode ser o melhor. Tá mal traduzido. Melhor zagueiro do mundo neste momento. Eu estava pensando se ele poderia ser, né? Mas no momento não consigo achar quem que seja melhor do que ele. É completo. Tem velocidade. Pulo. Técnica no jogo. Saindo com a bola jogando, né? Joga pra frente. Hoje chegou com facilidade na grande área belga algumas vezes. Vai bem no 1x1 nos contra-ataques, né? Joga em espaço apertado. E tudo isso jogando com uma máscara. Acho mesmo que ele está entre os melhores do mundo. Olha, se ele está entre os melhores do mundo ou não, talvez seja um pouco de emoção do camarada aí, né? Pelo momento. Ficou emocionado. Mas que ele é um dos melhores da Copa, isso eu não tenho a menor dúvida. Não, mas não tenho a menor dúvida, né? Alguns lances que eu vi aí depois, melhores momentos dessa partida. O Vardjol muito bem. E a outra atuação que ele tinha tido também no jogo anterior contra o Karadá, que assistiu o jogo completo também. Foi uma coisa monstruosa, né? Então, é um cara que está pronto para dar um voo maior, né, cara? Diz a lenda que o Chelsea tem interesse. Cara, ele vai parar rapidinho num grande clube. Se não for agora depois da Copa, é quando acabar a temporada. Eu não sei, vai ter algum clube que vai pagar 70 milhões nele, 80, sei lá quanto. Eu não tenho dúvida quanto a isso, velho. Ele falou sobre isso hoje. Perguntaram para ele sobre o Chelsea. Ele disse que o agente dele está cuidando sobre. Agora, o curioso, cara, é que o Vardjol, ele renovou com o RB Leipzig há pouquíssimo tempo. Ele tinha contrato com o Leipzig, se eu não me engano, até 2023 ou era 2024. Ele renovou até 2027. Pode ser um daqueles casos de renovação em que você renova para receber um salário melhor. Só que coloca uma cláusula lá, dizendo, se eu receber proposta de um time azul da Premier League, baixa para 20 milhões de euros a multa, sabe? Pode ser. Mas a gente vai ter que esperar para ver, né? Um cara que está realmente explodindo. Ele é muito jovem, cara. Não é normal você ver zagueiros dessa idade tão bem, tá? Geralmente, o zagueiro, ele demora um pouco mais para maturar. Então, por exemplo, caras como ele e o De Ligt, que começam a jogar tão bem nessa posição aí de jovens, não é tão normal. O que também não quer dizer que ele vai ser craque. Porque, por exemplo, o De Ligt, quando tinha a idade dele, o De Ligt era um monstro de zagueiro. E hoje em dia, não está nem conseguindo manter a titularidade na Holanda. E hoje em dia, não é um monstro de zagueiro.